Para compartilhar notas no iPhone, primeiro abra o aplicativo Notas. Encontre e selecione a nota que deseja compartilhar. Toque no ícone de compartilhamento, normalmente localizado no canto superior direito. Um menu aparecerá com várias opções de compartilhamento. Escolha seu método preferido, como mensagens, mail ou qualquer outro aplicativo disponível. Se você quiser adicionar alguém para colaborar, selecione a opção Adicionar pessoas. Você pode então convidar outras pessoas via mensagens, mail ou gerando um link compartilhável. Depois de selecionar o método e inserir as informações do destinatário, envie o convite. O destinatário poderá visualizar e editar a nota se a colaboração estiver habilitada.